E finalmente encontrei alguém que concorda comigo. Reinaldo, vários economistas criticaram a decisão do Banco Central de aumentar em quase um ponto a taxa Selic. Um deles é André Galhardo, economista-chefe da consultoria Análise Econômica. Em entrevista à Folha, ele disse o seguinte. Fazer uma leitura olhando para trás é problemático. No comunicado, não levar em consideração o encerramento do auxílio emergencial e que a pandemia ficou muito pior, especialmente a partir de fevereiro. Essas questões deveriam ser mais bem exploradas no texto. Eu não tenho a menor dúvida, sem encontrar que até agora eu não entendi e ninguém conseguiu me explicar, e não é porque eu seja burro, porque eu não sou, como é que esse aumento de juros vai dar o efeito principal que é sobre o câmbio? Que então vai chegar aos preços. E acho, inclusive, que é ruim para o governo Bolsonaro. Quer dizer, se eu pensasse só em ferrar a vida do Bolsonaro, eu ia falar, aumenta mesmo, aumenta dois. Só que eu não sou desse tipo, né? Meu Deus não é aquele do Bolsonaro, meu Deus é o Deus bom. Mas eu espero que para ele exista o dele, insisto. É isso aí. Obrigado. Obrigado.